Fala galera que tá ligado aqui no canal da Strongfish, dá uma ligada nessa pescaria feita pelo Jadson e pela Evelyn lá na cidade de Pereira Barreto no rio Tietê, pescaria sensacional, eles foram lá pra procurar os grandes azulões mas acabaram dando de cara com os dourados e foi um atrás do outro, fica ligado nesse vídeo vocês vão ver que show que foi essa pescaria a primeira do ano na segunda descida já é a quinta, engatado, vamos tirar ele agora 60,5 primeira pescaria do ano, só douradão tem que correr pra não escapar tem que correr pra não escapar se você sempre pular ele escapa vou baixar a cara dele pra não pular vou tirar ele aqui agora que coisa linda, uma barra de ouro e as brejas já tão gelando e as canis já tão assando e os meninos tão jogando joga pra frente que é louco se não é nóis me diz quem é se não agora me diz quando pode falar o que quiser mas joga pra frente que é louco o bebê o bebê o bebê o bebê o bebê o cara veio pescado com o naré azul tá pegando dourado dourado é grossura né fora o que já quebrou a linha já perdeu é minha gente foi de perder as contas quantos dourados saíram mais bonito que o outro belos exemplares isca Big Little pegou demais demais e foi sensacional se você ainda não é inscrito no nosso canal corre aí se inscreve no nosso canal deixe seu like nos nossos vídeos muito obrigado e concorda pia e Obrigado.